Tá na hora de botar pra quebrar. Isso! Ah não, o Devon tá em apuros. Eu tenho uma ideia. Essa papelada já está preenchida, crianças. Está pronto. Uma página inteira. Esqueçam o procedimento. O quê? Abasteçam o Zorde Demolidor e o Jato Zorde. Vamos, vamos, vamos! Kate, é o senhor. Preparem-se. Abastecendo os Zordes para teletransporte. Obrigado, comandante. Isso vai ser divertido. É, isso aí. Transportar, Zorde! Em posição. Em posição. Vamos, Estil. Temos que ajudar o Devil. Vem comigo. Zorde Destruidor, modo louva-a-Deus. Jato Zorde, modo demolidor. Uh-huh-huh. Olha! Os novos Zordes. Agora, Estil! Pode deixar. Hiper sugador de Morfex. Hã? Eles sugaram o Morfex dos Gigatrônicos? Eu acho que sim. Vamos acabar com ele. Transportar Desintegrador, Pharaex. Canhão, Pharaex, pronto. Explosão do canhão! Amperatron, cavio e... Ei, Gigatrônicos! Não se metam com um poderoso louva-a-Deus! Está na hora do poder demolidor! Esmago qualquer um que se meter na minha frente! Vamos derrubar o Antenadrone! Será um prazer. Transportar! Detonador Chita! Vamos lá, Zorde! Ataque da Chita! Vírus eliminado.